Tudo bom? Desde o Aque Rio, eu sou o Fábio Pereira. Legal, né? Olha, eu quero falar com você sobre o Jeep Cherokee, tá bom? Jeep Cherokee 2014, 2015, tá? Olha, nós desbloqueamos o seu vídeo, tá? Instalamos televisão digital, câmera frontal, espelhamento pra você conectar o seu smartphone com o aparelho, né? Mapa, tudo, vai tudo sem fio, tudo bacana, tá? É tudo plug and play, olha, você não corta fio do carro, tá vendo? Nós não cortamos fio do carro pra nada. Assim, preservando a originalidade, né? E a garantia do seu veículo, tá bom? Então, olha só, Jeep Cherokee, ficamos na Barra da Tijuca, no Shopping Cita América, tá? 204C, o telefone é 3048-7465, 96436-0939, tá bom? Atendemos também em domicílio, tá? Então, olha isso, Jeep Cherokee, dá uma olhadinha no nosso Facebook lá, você vai ver as fotos, vai ver os serviços feitos, vai gostar, tá bom? Vem pra cá, Jeep Cherokee, desbloqueio, TV digital, câmera frontal, espelhamento, temos tudo. Um abraço, tchau, tchau.